Música Boa noite pra você ligado aqui com a gente, hoje tem blues no caleidoscópio, é gente, o ritmo que influenciou vários estilos se espalhou pelo mundo e inspirou diversas produções musicais. Na capital mineira o gênero chegou aí no fim da década de 70 e ganhou novos tons e instrumentos. Nessa edição então do caleidoscópio nós vamos conhecer aí histórias e curiosidades sobre o blues em BH. Por aqui vamos entender por que o blues é um dos mais consagrados gêneros da música mundial, gente. Você quer participar aqui com a gente e fazer parte deste bate-papo? Então mande seu comentário aqui pela nossa fanpage, a fanpage do programa, que é facebook.com.br Programa Caleidoscópio TV. Tem também o WhatsApp no 996-428-473. Ou ainda o telefone, né gente? Estamos no ar aqui ao vivo, então pega o telefone e ligue pra gente pra trocar uma ideia no 3209-0113. E lá no site da TV Horizonte você pode participar das promoções do programa. Olha só quanta coisa tá lá te esperando. Sábado é dia de dar um rolê no Parque Ecológico Vale Verde, que fica pertinho de BH. Lá você pode curtir a natureza e se divertir. Vá no site da TV Horizonte e concorra a dois ingressos pra visitar este lugar incrível. E tem presente e clê também aqui no programa. A cada 15 dias um sortudo é escolhido pra levar pra casa uma camisa masculina com estampas inspiradas na natureza e na cultura mineira. Saiba como participar da promoção no site da TV Horizonte. Tem essas e outras promoções no site da TV. Lá você também pode assistir ao Caleidoscópio em tempo real, gente. É só clicar na aba Assista e acompanhar o programa aí usando a internet. Ó, então bora dar ritmo aqui pra esse nosso bate-papo, né gente, sobre blues em BH. Estão aqui pra essa nossa conversa. Eu recebo aqui o Paulo Ricardo Savino. Ele é produtor e idealizador do Blues Horizonte Jam. Seja muito bem-vindo, Paulo. Muito obrigado. Um evento que promete agitar a cidade aí nessa sexta-feira, não é isso? É, sem dúvida. Vai ser um grande evento de blues. Blues, talvez o maior que essa capital já viu, são 22 músicos, né, de formações, bandas, gerações diferentes, trazendo esse som pra Belo Horizonte. Bom demais. Com a gente também pra esse nosso bate-papo. Falando não só sobre o evento, né gente, mas essa trajetória, essa história do blues aqui na capital. Temos o Bruno Marques, ele é músico e produtor. Seja muito bem-vindo, Bruno. Obrigado, boa noite. Valeu, boa noite. Gente, no início do programa eu falei lá que blues é um dos ritmos, né, um gênero, um dos mais consagrados aí no mundo. Por quê, hein? Por quê, Bruno? Acredito que o blues ele é muito visceral. Ele é uma coisa que mexe com emoção, que mexe com feeling, com sentimento. Talvez seja por isso. E ele consegue contar histórias, desde histórias tristes, que vêm lá da escravidão, das plantações de algodão, como uma boa colheita também. Então ele pega essa parte triste, a parte alegre. Olha só. E a confraternização. Legal. E ele é o pai de vários estilos, né? Sim. Então eu acho que por isso ele é um grande influenciador e muito importante pra música mundial. Boa. Com a gente também a Ilmara Fernandes. Ela é musicista. Ilmara, seja muito bem-vinda. Oi. E eu queria saber se você tá com o colega ali, o Bruno, né? Concorda? O blues realmente é isso? Tem algo a mais? Tem a paixão também? O que mais? Eu acho que não só o que o Bruno disse por ser um estilo muito visceral e ser o pai de vários estilos, ele é muito verdadeiro. Não dá pra se cantar ou sentir blues se você não tiver aquilo como sua verdade. Eu acredito nisso. E quando que surge essa sua paixão pelo blues, hein? Dá pra marcar, gente? Não tem, né? Não tem condições assim de dizer. Foi nesse momento. Mas dá pra saber um momento da vida ali que a coisa foi acontecendo? Quando eu me descobri como cantora e quando eu comecei a escutar as cantoras de blues, eu falei, é isso que eu quero fazer. Olha só. Paulo, você tem ideia, assim, essa coisa de marco? Dá pra dizer quando eu me apaixonei por blues? Olha, é difícil. Eu... A maior parte da minha influência musical veio do Paulo Savino, que é meu irmão. Tem uma panela aqui hoje, gente. Tem uma panela grande. Tem uma panelinha boa. Nós vamos contar essa história, né? Que eles são da mesma família e também estão todos envolvidos nesse grande festival que vai acontecer aqui em Belo Horizonte. Então, esse irmão que nós vamos apresentar já já... Ele que me introduziu à música em geral, né? Ele é músico desde novo. Então, rock'n'roll, blues, jazz, samba, todos esses estilos. Ele foi me apresentando no decorrer da minha vida. Então, eu não tenho um momento. Ah, eu comecei a gostar de blues nessa época. Não. Olha só que irmão bom, hein? Foi uma construção junto comigo. Que irmão bom pra influenciar, hein? Que história é essa? O Paulo ali. Temos na batera o Ney. E lá no cantinho, o Anderson. Sejam muito bem-vindos. Esse trio forma o Aeroblues, gente. Nossa atração musical aqui hoje no Caleidoscópio. Vai mandar um som aqui pra dar ritmo, né? Esse nosso programa. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Valeu pela presença. Obrigado. Ney, você é o veterano aí da história, né? Isso aí. Essa banda foi uma das pioneiras, assim, em BH? Pioneira do blues, realmente. Olha só. Nós começamos. E eu, o Alexandre Araújo, né? Por causa que eu ia na capoeira, aquelas coisas. E a gente é amigo desde muito novo mesmo. Olha só. E essa história começou lá na década de 80, né? Mais ou menos. Começou a amizade mesmo com o Merimbol. Foi na década de 70, né? Gente. A gente falando assim, parece que é muito velho, né? Mas é isso aí. A gente é experiente. Estamos juntos. É o espírito jovem. É experiente. Isso aí. Então, por causa que eu comecei a capoeira muito cedo, muito, né? Com 12 anos, 13 anos. Então, isso me influenciou muito. A capoeira com blues, que é coisa de negro. Então, tem muito... Eu sou, antes de tudo, percussionista. Então, eu aprendi percussão, o Merimbol, sou mestre de capoeira, essas coisas. Então, nisso, eu conheci o Alexandre com a guitarra do blues. Eu sempre ouvi muito blues. E ele também já foi, já treinou capoeira comigo, foi aluno. A gente sempre junto. E começamos isso em 70 e pouco. Brincar com o Merimbol, que o Merimbol é o seguinte. Eu achava ele muito bitolado, só para capoeira. Que ele realmente tem poucas notas. Tem que ter uma certa criatividade, muita técnica. É uma coisa que cada um vai criando. Aí eu queria desenvolver, sair um pouco. Tem uma época até que eu pensava assim. Eu devia ter aprendido guitarra. Que eu gosto muito de música. Guitarra, você vai além, né? E o Merimbol é aquele ali. Então, do Merimbol eu passei com o Merimbol blues. Com o Merimbol blues, que é o Berislide. Então, comecei a passar com o Merimbol para o blues. Eu fazendo o meu instrumento para poder adaptar as notas do blues, né? Então, isso aí foi surgindo. Muito bom. Anderson, aproveitar que você está aí com o microfone. Me conta um pouquinho da sua história com o blues. Como é que foi esse envolvimento, essa paixão? Onde é que você se identificou? Eu toco vários estilos, né? Sou músico profissional. Mas eu acho que todo mundo que gosta de rock, passa pelo blues. Não tem como. Porque é o pai do rock, né? Tudo começou ali. Eu acho que foi aquela coisa muito visceral. As pessoas que gostam de blues, realmente tem muita paixão por aquilo. Legal. A música é muito instintiva. Vou pedir uma ajuda. Passa para mim o microfone para esse irmão ali, influenciador. Que eu quero entender de onde que vem essa história, né? Porque de família aqui, já passou para o outro. E aí, Paulo? Isso. Bom, eu sou música há muitos anos, desde novo, né? E realmente, assim, esse lado musical nosso é muito forte. E com vários estilos. A gente foi estudando a música e passando realmente pelo blues e pelo rock nos anos 80. Era um estilo, talvez, o mais forte que tinha na Rádio Terra, na Rádio Gerais FM. Então, a gente ficava ouvindo a rádio e curtindo os grandes ícones aí do rock, do blues. O Johnny Hooker, Mandy Waters. Então, a partir daí que veio essa paixão. E, ao longo dos anos, a gente foi tocando e desenvolvendo. E esse gosto passou para o meu irmão aí, mais novo. Contagiou, né? Contagiou. Tenho certeza que hoje vocês vão contagiar essa galera também. Vamos lá. Ótimo. Vamos lá. Vou pedir a vocês para começar um pouquinho aí, né? Música para a gente, para dar o ritmo aqui para o nosso bate-papo. Você que está em casa, né? Estamos ao vivo, gente. Então, participe aqui com a gente. Comente, fique à vontade. No Twitter, no nosso Instagram ou Snapchat, no arroba. Kaleidoscopio.tv. Participe, fique à vontade. Vamos, então, agora de Aeroblues. Vamos lá? Vamos lá? Música para a gente. 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 Música para a gente.